E você já acertou as contas com o Leão? Ainda não? Pois é, falta uma semana para terminar o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do Imposto de Renda. Na região de Rio Preto, pouco mais de 160 mil pessoas fizeram a declaração. Mas falta bastante gente ainda, viu? Vamos ver. São esperadas 284 mil declarações em toda a região de Rio Preto. Até agora, pouco mais de 40% do total já foi entregue. Em todo o país, cerca de 13 milhões e meio de pessoas ainda não enviaram a declaração. A expectativa da Receita é receber 30 milhões e meio de declarações este ano. Mais de 17 milhões já foram entregues. Quem não entregar no prazo, terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. A multa mínima por atraso na entrega da declaração é de R$ 165,74. Também, quem estiver obrigado a não entregar, o CPF vai ficar pendente de regularização. Isto poderá acarretar algum transtorno na vida social da pessoa. Por exemplo, comprar prazo, financiamento bancário. Então, é importante quem estiver obrigado a entregar a declaração até o dia 30 de abril.